Cabeça pra cima Hoje aqui a gente falando sobre namoro, né? O que é o namoro? Pra que serve essa fase? E nos tempos atuais, como lidar com a pressão da sociedade, com a pressão aí pra um amadurecimento, pro namoro, pra competição de quem fica com mais, quem fica com menos, né? Quem placa primeiro, essas coisas todas. Mas eu queria ouvir de vocês essa questão da família. Como a família deve lidar com esse namoro desse pré-adolescente, desse adolescente que tá aí cheio de... Energia, de pulsão. Exatamente, né? E aí tem uma coisa física que faz com que ele queira se aproximar do outro, queira se aproximar da menina, da menina, do menino. E a gente tá dizendo aqui, não pode? Ou então, ai pode, que bonitinho. Menino pode, menina não. Não tem essa. Como é que é essa história toda? A própria família, ela precisa passar também por esse amadurecimento. Porque chega a minha mocinha, né? O meu menininho, com 13, 14, 15 aninhos. Ai, mas olha só, vai começar a namorar. Ah, não, você não, minha mocinha não pode. Não, minha mocinha não pode namorar. Eu criei como, né, com tudo do mundo, melhor. E agora vai começar a namorar. Então, a própria família, ela também precisa passar por essa fase da aceitação do namoro. Porque muitos pais, a gente vê, não, não. Você tá muito nova pra namorar. Só vai namorar depois dos 18 anos. Ou então, só vai namorar depois que fizer a faculdade. Quando entrar pra faculdade, você pode namorar. Até onde a família vai intervir nisso, né? A gente sabe que a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, né? Há tempo pra começar a namorar também. Mas esse tempo, no caso, é bem distinto pra cada um, né? Então, a gente precisa passar pros pais que esse entendimento de namoro pro adolescente, essa coisa do namoro pro adolescente, ele também precisa entender. Que ele quer namorar, outro dia chegou uma de 3 anos. Por que é que você quer namorar? Ah, porque eu quero saber como é beijar na boca. Ela só queria beijar na boca. Eu falei, gente, mas ela quer saber o que é o beijo na boca. Ela quer dar o primeiro beijo. Fica aquela coisa do primeiro beijo. Às vezes, não quer nem namorar. Não quer nem conhecer o outro. Não quer ficar pra trás. Exatamente. Ela quer beijar. Ele quer beijar. Então, o próprio pai, ele precisa entender também que o filho dele cresceu, que o filho dele tá passando por esse amadurecimento e ele também quer namorar, também quer. Então, pai, eu acho que a proibição é complicada nesse caso, porque tem o ditado, quanto mais proíbe, né? A fruta é quanto mais proibida, mais a pessoa quer. Então, às vezes, é melhor você conversar com o seu filho, você orientar o seu filho. Muitas vezes, essa orientação não parte dos pais, da família, porque como a gente falou aqui, as famílias hoje, elas estão desestruturadas. Então, esses conselhos, eles procuram o líder de jovens, o líder de adolescentes, a psicóloga da igreja e eles vêm tirar essa dúvida com a gente. Com que idade eu posso começar a namorar? Muitas vezes, os pais falam, ó, vai lá na igreja, fala com o seu líder de adolescente, vê lá com quantos anos você pode namorar, vê se você pode namorar, como é que é essa questão. Então, tem essa transferência de responsabilidade, muitas vezes, pra nós. Que não deveria, né? É um apoio, é um suporte, mas não deveria ser assim. A família precisa ocupar o seu espaço. Que a gente tenha aconselhado lá, ele voltar pro seu ninho, pra sua família e perguntar, mas a gente tem a nossa opinião como igreja. Complementar. Mas, o seu centro vai ser sempre a sua família, você tem que sempre voltar pra sua família, pra saber se sim ou se não. Nós não somos os pais, nós somos ajuda espiritual, a igreja é uma ajuda espiritual. O meu esposo, pastor, quando ele vai apresentar um bebê, ele fala pros pais assim, ele não veio com o manual. A priori não veio com o manual, mas a Bíblia é o manual pra quem quer ter valores e princípios pra caminhar. Então, quando chega na fase do junior, que a gente chama nas igrejas, juniores, oito, nove anos, que é a fase operatório, a gente vai falar do operatório concreto, que ele precisa pegar nas coisas, precisa sentir. Os pais, é nesse momento que os pais precisam começar a conscientizar sobre responsabilidades e preparar amadurecimento. se continuam tratando como os bebês, eles são bebês, só que na escola ele não é mais bebê, porque ele recebe um outro tipo de influência. Na igreja ele não é bebê, porque ele vai receber um outro tipo de influência. Na rua ele não é bebê, então ele vai querer se autoafirmar. Em casa ele é o bebê porque ele quer tudo na mão. Mas na rua, na escola, na igreja, ele quer se colocar, ele quer se impor. E aí ele vai começar a ter as descobertas na rua. Se eu posso dar um exemplo meu, eu sou filha de um pai de 63 anos de idade, quando eu nasci. Quando eu cheguei a 10 anos de idade, ele já tinha 73. Quem é que ia me passar valores do certo e errado? O dele era sim, sim, não, não, acabou. Então a minha adolescência foi para descobrir tudo o que eu podia na rua. E nessa descoberta da rua, a única coisa que eu lembrava é que ele dizia o seguinte, aonde você estiver, com quem você estiver, lembre-se que Deus ali está. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter ninguém por perto, mas Deus vai estar ali. Então esse valor, esse temor, ele passou para mim. Isso me livrou de passar por determinadas situações. Então tem um referencial. Mas isso que você falou é o importante, porque ele te ensinou e ele te deu um parâmetro. Não sabia conversar, não sabia falar, me deixou uma sinalização. É o sinal amarelo do perigo. Isso, do que simplesmente um vermelho sem explicação. Exatamente. Do que simplesmente está proibido, não vai namorar e volta. O vermelho vai embora ou o vermelho não pode. Exatamente. E o adolescente vai questionar, por que eu não posso? É isso aí, e às vezes vai só para provar, para te contradizer, ele vai fazer o que eu não gostaria. Exatamente. Eu acho que muitas vezes falta o diálogo, falta a explicação, antes desse momento do namoro, e aí depois vem uma série de problemas. O namoro, acho que o filho é um projeto da família. Então não é simplesmente na hora da sua concepção. Acho que ele tem que ser cuidado e esses assuntos têm que fazer parte do dia a dia da família, porque senão vai ser baseado realmente nisso. Vai ser imposição pela força da minha vontade. E que muitas vezes a gente sabe que não adianta e que não dura muito tempo. É verdade. A Bíblia ensina isso, que a gente conhecendo a verdade, ela se torna libertadora. A gente aprende a lidar com ela. Então, conhecer. E como é que a gente conhece? A gente conhece conversando, lendo. É a melhor forma de conversar com quem pode orientar efetivamente. Então o papel da família é preparar para esse volume de informações que a pessoa vai se deparar na rua, na escola, nas mídias, em todos os lugares. Preparar para isso, para aprender a lidar com isso, para poder ter a coragem de enfrentar a pressão social numa boa e não se sentir perdido, não se sentir deixado, porque isso é muito forte. O adolescente, ele quer estar inserido. Então, é preciso ajudá-lo, encorajá-lo, dar-lhe ferramentas para ele enfrentar toda essa questão. Mas a gente tem os jovens também, os jovens que já passaram dessa fase um pouco da autoafirmação. Eles já estão mesmo aí no tempo de formação, de decisão do caminho do casamento. E aí, eles ficam mais liberados? Sim, até porque eles já estão mais, digamos assim, livres das pressões dos pais. Eles já são mais autônomos nas suas decisões. Então, por isso, os princípios são os mesmos. De santidade, de pureza, de busca por Deus, daquele conceito do cordão de três dobras, né? Buscaria Deus juntos. Esses conceitos que nós tentamos ensinar. Mas, realmente, eles têm uma certa liberdade por já terem autonomia perante os seus pais. Então, quando nós encaramos isso na igreja, realmente, o nível de, como é que eu vou dizer, não querendo ser injusto com os adolescentes, né? Mas, digamos assim, eles já estão mais preparados, até, de repente, por experiências anteriores, para estarem encarando esse tipo de relacionamento. E mais próximos de um casamento, ou de tomar certos tipos de decisões que a faixa etária deles exige. Então, só gerar uma polêmica aqui, é porque, às vezes, os jovens, por essa própria questão de autonomia, eles ainda têm, hoje em dia, os adoladutos, né? Vamos dizer assim, os adolescentes adultos. O cara que não saiu da casa do pai, ele é sustentado pelo pai, ele tem o carro do pai, a mesada do pai, e ele quer namorar, e ele quer que o pai sustente também aquele namoro, né? Então, ele quer o carro emprestado do pai, ele quer ter autonomia e não ter autonomia. Então, isso termina ficando uma coisa meio perdida também, essa questão de a gente passar a informação para o jovem, que se ele quer namorar, ele precisa assumir... Ele só quer o lado bom. Exatamente. Ele quer o lado bom. Da maturidade da idade, né? Eu só queria fazer também uma pontuação aí no que vocês estão colocando, né? Porque eu também acho, sim, que se a gente quer ser dono da nossa vida e tal, a gente tem que ser dono do nosso nariz, né? A gente tem que poder responder as demandas da vida com responsabilidade. Agora, não é porque eu sou dono do meu nariz, né? Porque eu posso pagar as minhas despesas, a casa, etc, etc, que isso libera para uma relação, para um nível de relacionamento que não vai levar em conta esses princípios que a gente está falando aqui, né? Os princípios da santidade, essa coisa toda. Mas, Estônia, por que essa história do beijo, né? Que às vezes o adolescente, o jovem, quer porque quer beijar e essa coisa toda. Quais são? Qual é o problema do beijo? Beijo, junta a palha com fogo e a gente vai ter um incêndio. Então, o beijo, os lábios, a boca, é uma das áreas erógenas do nosso corpo. Então, talvez o pessoal não entenda muito bem o que é a área erógena. Ou seja, se você cutuca, você vai mexer com todo um processo da nossa, lá no nosso hipófise, que é a área do prazer. Então, nós temos várias áreas que se forem tocadas, então, pode falar? Pode, claro. Então, vamos lá. Área genital, nuca, os seios, né? O homem mesmo, os órgãos genitais do homem, a área aqui do pubis, você, os lábios, são áreas em que, se tocadas, manipuladas, elas mexem com todo o nosso metabolismo orgânico. Então, isso vai acelerar todo um processo de prazer, vai provocar. Então, um beijo, é, junior, criança, dá aquele beijinho de estalinho, né? Tem mães que beijam na boca seus filhos e crianças, é costume americano. Eu acho uma temeridade, porque você já está provocando. É estimulando. Já está estimulando. Se eu posso comparar aqui, você tem um bebê e quem tem filhos, quando você vai limpar o menino, você levanta as perninhas para poder limpar o cocôzinho dele, o pênis fica ereto, porque é uma área erógena. Ele não tem noção, ele não tem sensibilidade, ele não percebe nada, mas isso provoca na criança, e isso é inconsciente. Então, a gente já nasceu, Deus já fez a gente assim. Não é pecado, ele já nos deu isso. Não é pecado, são sentimentos bons para serem usados no tempo certo. No tempo certo, né? E por isso, se a gente ficar provocando no tempo do namoro, não vai, como é que vai ser? Vai dar? Vai dar Beyblade. Vai dar Beyblade, não tem jeito, né? Então, quando a gente fala no namoro cristão, essa questão da santidade passa por... Exatamente. O beijo na boca vai provocar, exatamente, aguçar... A gente saber se conter, a gente saber e colocar os limites para poder se segurar. Se segurar mesmo. E entre eles, já é uma coisa tão assim, essa coisa de pegar, que a gente vê o relacionamento deles de amigos. Chega na igreja, e beija, e beija aqui na nuca, e pega, e dá aquele abraço, aquele abraço, frente com frente mesmo. Eu, às vezes, eu fico assim, eu, cuidado aí, eu... Já é provocativo assim, já é uma coisa natural. Já é uma coisa assim, daquela coisa do acasalamento, do chegar, de se exibir um pouquinho. Ele não pensa, ele sente. Exatamente. E isso termina ficando tão profundo, os estímulos estão tão naturais, vamos dizer assim, é de chegar, de abraçar, de pegar no cabelo. E eu falei, Jesus, como é isso? Como é isso utilizado, né? E eles estão utilizando, e aí vai para dentro de um namoro, aí dá aquele beijo, de um beijo na boca mais profundo, um beijo de língua, um beijo mais caloroso, não vai ficar só no beijo, vai querer passar a mão aqui, como a gente diz lá, começa a namorar em braile, né? O cara vai querer, né? Conhecer o corpo da mina, e aí vai... O namoro, a sensualidade vai... E a sensualidade vai aflorando, tem um cantinho ali mais escurinho, e aí o namoro não vai ficar num namoro santo, vai passar para uma situação mais radical ali, né? E essa coisa, né? O namoro é uma fase de conhecimento, de troca de experiências, etc., mais a gente está aqui no plano dos sentimentos mesmo, né? Do conhecimento de vontades, de desejos, etc., não do conhecimento físico. Deixa para conhecer a estrutura, deixa para apalpar, deixa para... Depois, no casamento, no casamento é outra história, aí você vai viver a plenitude dessa relação, né? E até porque não tem graça, se você vai para um casamento, você já conhece tudo, já viu tudo, vai fazer o que no casamento? Lógico, vai fazer muita coisa. Mas, você já aprovou de tudo. Então, chegando no casamento, já te conheço, você me conhece também? É, não tem novidade. Então, quando você casa... Talvez por isso, se gere menos compromisso, né? Sim. No momento do casamento, né? Quando você casa em santidade, o rapaz virgem, a moça virgem, que é o que nós, evangélicos, pregamos, você vai para um casamento, ah, mas porque eu não conheço, vai dar certo, vai conhecer, vai ser melhor, vai ser bom, vai ser legal. E também porque não é só um conceito físico, né? Exatamente. Também nós temos um conceito espiritual, no plano de Deus, na bênção de Deus, sobre uma decisão bem acertada, né? Então, isso potencializa o nosso bem-estar no momento certo, né? O melhor de Deus inclui a hora certa, eu creio nisso, sabe? Que tem isso a ver também. Sem dúvida, eu já preciso ir para o nosso último intervalo agora, eu vou para o intervalo e volto, mas ainda quero ouvir de vocês uma resposta. Amor, ele é uma coisa de instinto, é racional ou é emocional? O amor, ele pode ser construído ou ele acontece? Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.